Uma adolescente de 16 anos foi violentada e torturada por 5 horas em Parintins. O agressor é o namorado da vítima. A vítima reside no bairro Paulo Correia, zona leste de Parintins. Ela relatou com exclusividade a TV em Tempo, os momentos de terror que passou nas mãos do namorado. Aí foi que ele me deu um murro no meu nariz lá em cima do Comunas e me esganou. Aí depois ele me obrigou a descer lá para aquela parte de baixo, Pana, perto do rio. E me fez ir lá para a banã do Palmares. Aí a gente ficou lá no quarto. Meia hora também. Aí lá ele me deu alguns socos no rosto que eu não sei como ficou. Eu sentia que meu rosto estava meio diferente, mas não tinha como eu ver porque não tinha espelho. Aí foi que depois ele me levou para a banã do barco. E lá do barco eu fiquei lá na mão dele. Me levou para o camarote e me espancou muito. E me brigou a transar com ele a madrugada toda. Depois de praticar o estupro e o espancamento, o acusado fugiu. A mãe da garota também conversou com a reportagem e pediu justiça. Eu quero justiça. Eu quero ver esse bandido na cadeia porque ele é um monstro. Porque se ele fosse uma pessoa normal, ele não fazia isso. A delegada Ana Denise Machado já adotou providências relacionadas ao caso que revoltou a cidade. Já ouvimos a vítima, encaminhamos para o IML para fazer a realização do exame de corpo de delito e exame de conjunção carnal e anal. Então, estamos aguardando a resposta do IML para tipificar a ocorrência. Entre cidade e interior, o Conselho Tutelar de Parintins registra por mês cerca de quatro casos de estupro de adolescente. Os casos mais comuns acontecem dentro da família e são praticados por padrastos, irmãos, tios e até mesmo pelo próprio pai da vítima. Fazemos todos os procedimentos que devem ser feitos por aqui pelo Conselho e de lá encaminhamos a delegacia. E também fazemos o encaminhamento dessa criança ou adolescente para atendimento psicossocial. E o navio equipado com tecnologia de ponta vai ajudar na segurança da navegação aqui na região amazônica. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Olá, Amaral. É isso mesmo. O navio foi construído pela indústria naval do Ceará com um investimento de 50 milhões de reais e foi trazido para a cidade de Manaus, que vai servir de sede. Esse navio vai ser utilizado para coletar dados hidroceanográficos, como medir a profundidade dos rios e condições de navegabilidade, como explica o comandante da Maria do Brasil, Leal Ferreira. Cartas de navegação que permitem que os navios naveguem com muito mais segurança, muito mais rapidez, nos horários, não só apenas durante o dia, mas durante a noite, e vai trazer mais segurança e diminuir o número de acidentes. Já tem planos para começar logo, logo. Já vai começar a fazer as pesquisas dele logo, logo. Acho que mês que vem ele já sai por aí. Na cerimônia de entrega do navio hidroceanográfico fluvial, participaram o vice-governador, o ministro da defesa, o comandante da marinha do Brasil e outras autoridades dos poderes estaduais, municipais, civis e militares. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila. Primeiro de abril, dia da mentira. Tem muita gente que brinca com a data, mas para outros hoje também é dia para refletir sobre algumas verdades desagradáveis. Dá nem para imaginar, mas começou assim. Na França do século XVI, o ano iniciava no primeiro dia de abril. Mas com o novo calendário, tudo mudou e o dia da virada se transformou em motivo de chacota. E às vezes é brincando que a mentira se transforma em rotina. Aí é um problema, como explica a doutora Iolete Ribeiro, psicóloga e especialista em desenvolvimento humano da Universidade Federal do Amazonas. A maioria das pessoas, eu diria até que a totalidade das pessoas, uma hora ou outra, ela solta alguma mentira. É natural que isso aconteça mesmo, é parte da natureza humana. O problema é quando a pessoa mente sistematicamente. Aí isso já compromete muito a qualidade de vida e os relacionamentos que ela possua. Mas para esse casal, não tem dessas coisas. De frente um para o outro, é só verdade. Você, já mentiu para ela? Não, nunca. Nunca menti para ela. Não está falando isso só porque está na frente dela, não? Não, é verdade. Nunca menti para ela. Tudo eu falo para ela. Tudo que eu faço, eu falo para ela. Você acha que a verdade é um princípio de confiança no relacionamento? Muito importante a verdade. Já contou uma mentirinha, mesmo que pequenininha, para ele? Não, nunca. Raridade nos tempos de hoje, em que o país vive um panorama político conturbado, exatamente por causa de grandes mentiras. O preço da gasolina, o caos na saúde pública, os escândalos de corrupção. O primeiro de abril traz uma pergunta importante. Que verdade você gostaria que fosse mentira no dia de hoje? Toda essa corrupção que nós estamos vendo aí, que impede muito o crescimento do nosso país. Infelizmente, nos deixa com um certo ar de vergonha, né? Toda essa roubalheira que hoje em dia a gente está vendo, que está acontecendo, que está destruindo, que está só levando a gente cada vez mais para o buraco, isso sim, eu gostaria que fosse mentira. Para o sociólogo e cientista político Carlos Santiago, a verdade precisa se fortalecer em uma reforma profunda nos alicerces do sistema político brasileiro. Nas campanhas eleitorais, a mentira não é uma punição. Isso é perigoso, isso é grave, porque aí se promete em campanha eleitoral aquilo que não se faz na realidade. E aí, para a política brasileira, isso é muito ruim, porque não melhora em nada a qualidade política. E mais ainda, quando mexe com a economia. Quando se promete uma coisa e se dá outra. Acho que é possível, é preciso e é possível ter responsabilidade. A mentira não pode ser a regra. Mas se demorar muito, vale o conselho de quem apela às instâncias superiores para não perder a esperança. A gente tem que ter fé em Deus, fazer que nem o povo daqui, trabalhar. Mas que esse é o caminho. Veja a seguir, Maria aos Pés da Cruz é tema do espetáculo Saga do Calvário, logo mais no Japim, Zona Sul. E mais, falando de Semana Santa, a gente mostra para você os segredos do bacalhau econômico.